E esse negócio que você fala no coração do mundo? Como é que é isso daí? Coração do mundo? É o próximo lugar. É pra onde a gente quer ir. Melhor, melhor. É onde a gente quer pisar. Pra onde vai o desejo da gente? Aqui não é mais meu coração no mundo, não. Já foi. Não é mais. Acabou. Vou ficar com saudade doce demais. Agora eu quero o próximo lugar. Só isso. Boa noite, Laguna! Você chega na praça. Mata o cara errado. Sejam bem-vindos... Ao Texas... O que que eu tenho, desgraça? P-A-P-O... E o Beto, como é que tá? Não, não tem nem notícia. Vai tomar no seu fio! Desde criança que eu tive a sensação de que esse mundo é muito maior que esse aqui, sabe? Texas... Tá pegando pra você, tá pegando pra mim também. Você abre o seu olho, hein, Marquinhos. Onde a casa cai, velho? Não tô te chamando pra saidinha de banco, não. Tô te falando de coisa grande, cara. A maior coisa que eu já fiz na minha vida é disso que eu tô falando, cara. Contagem é o motherfucking Texas!